A Casa do Pão do Ló de Alfezerão Então, a Casa do Pão do Ló de Alfezerão está quase centenária, uma vez que surgiu em 1925 e é uma casa que surgiu em resultado da procura do público de um produto específico, que é o Pão do Ló de Alfezerão. Este Pão do Ló inicialmente era feito e comercializado apenas em ocasiões especiais, nomeadamente nas festas locais da igreja em que nos leilões aparecia sempre o Pão do Ló de Alfezerão. Como os clientes da passagem perguntavam pelo Pão do Ló, na altura o barco que estava cá na freguesia e especialmente a sua irmã, Dona Adília, decidiram começar a fazer e comercializar o Pão do Ló. E, portanto, é aí que surge a Casa do Pão do Ló de Alfezerão, fundada em 1925 e que faz e produz Pão do Ló e vende até hoje. Dentro dos Pães de Ló tradicionais portugueses, juntamente com o de Ovar, é o Pão do Ló mais úmido, mais cremoso. Depois, todos os outros são Pães de Ló secos, que podem eventualmente ser humedecidos, como a calda, como as fatias de arouca, ou revestidos com açúcar, mas o Pão do Ló, tanto ao vácuo de Alfezerão, embora com procedimentos completamente diferentes, nomeadamente em membros de cozedura, são dois Pães de Ló cremosos. E, portanto, essa é a especificidade do Pão do Ló de Alfezerão, é ser um Pão do Ló extremamente cremoso e, por isso mesmo, muito apetecível. Primeiro, há um mito que também deve ser, hoje em dia, começa a ganhar força, que é o Pão do Ló de Alfezerão tem de se comer a sair do forno. Não, muito pelo contrário. O Pão do Ló de Alfezerão sempre teve uma característica que é, precisa de repousar e até deve ser comido no dia seguinte e não quando acabar de sair do forno, porque é precisamente para ganhar densidade, sabor, retirar só o sabor ao ovo e a farinha. E, às vezes, nós hoje em dia, com o acabar de fazer, vamos ao supermercado e compramos os pastéis de nata congelados e depois dizemos que são maravilhosos, ou o pão também congelado, acabar de fazer, come-se, mas depois já não presta para nada. E, portanto, as coisas, quando são bem feitas e os doces tradicionais precisam do seu tempo. Portanto, essa é uma das características do Pão do Ló. Depois, vai bem com quase tudo, não é? Vai bem com o chá ou o café, simplesmente, vai bem com uma ginginha de alcovaça, com o vinho do Porto, já fizemos um teste, uma vez, com o vinho branco, colheita tardia, também vai lindamente. Portanto, quase tudo acompanha bem o Pão do Ló de Alfezerão. Portanto, quase tudo acompanha bem o Pão do Ló de Alfezerão.